Aralcária Aralcária És centenária Não te cerco num abraço Na tua casca Encosto o rosto e murmuro Que na borrasca És o abrigo Mais seguro Aralcária Rainha desta floresta Rodeada de gesta Parece estar no altar Na tua sombra No sol fica mais ameno E o vento sopra sereno Só para te vir afagar No horizonte Elevada Sobre o bosque Não há no monte Outra árvore de que mais goste Ai, se eu pudesse Morar por entre os teus ramos Talvez vivesse Como tu Mais de cem anos Aralcária Tu Para minhas como um totem Fauna Flora Deus e homem Num só corpo A venerar Um talismã De quem crer na natureza Tivesse eu tua grandeza E era meu O teu altar Um talismã Um talismã De quem crer na natureza De quem crer na natureza Tivesse eu tua grandeza E era meu O teu altar O teu altar É que eu te, que eu tegue de novo É que eu dou la vida Um talismã Um talismã